Um grande abraço meus amigos, eu sou Silvio Luiz e Mauro Betten está aqui comigo para a transmissão desta partida. Silvio pode anotar na sua caderneta, vai ser uma daquelas partidas que não precisa nem anotar, vai ser inesquecível para todo o sempre. Estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. E vamos acompanhar o jogo entre Grêmio e Mauro Betten. Começam as emoções deste jogo. Pedro Jeromel. Vai com ela, vai, vai, vai com ela, vai levando até aparecer alguém para te ajudar, pô. E engolaça. Mandeu o bambu. A chance é pincadeiro. Jogou para onde o nariz está apontando e acabou arrumando a cozinha. Fez o passe por entre os zagueiros. O cara estava de frente para o clima, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Passa perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, a forçada começou bem, hein? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Gostei, Manolo, gostei, gostei da sinula. A bola foi futebol. Opa, 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 opa. Olha, as barbas do profeta, todo mundo querendo em dobro, olha quanto gol tá saindo. É fundamental acertar o passe. Errou, perto do gol, o Minton perto assim, dá o contra-golpe pro adversário e ele fez o que fez e muito bem. Bela jogada, Grêmio. Opa, 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 opa. Opa, opa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí